Olá, estamos aqui, mais uma apresentação do CVPF. O CVPF é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Nós somos uma unidade vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, localizados no coração do rio. Nós estamos aqui bem atrás do pão de açúcar. Quando vierem ao Rio de Janeiro, venham nos visitar, serão muito bem-vindos. Essa é mais uma palestra de celebração da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e também do Mês Nacional de Ciência e Tecnologia. Agora nós temos o prazer de apresentar o Clécio Roque de Bom, que é um cientista do CVPF. O Clécio é formado, ele é mestre em Física e doutor em Física pelo CVPF. Ele é um dos grandes especialistas nesse país e no mundo em aplicações de inteligência artificial a áreas de cosmologia e astrofísica. Hoje ele vai falar mais um tema mais ligado, usando a inteligência natural na caçada de ondas gravitacionais. Essa descoberta recente da física que tem tido uma repercussão científica fantástica. Clécio, seja bem-vindo. A audiência é sua. Obrigado, professor Scheller. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Fico lisonjeado aqui com um elogio. E eu vou aqui compartilhar a minha tela para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante. Eu normalmente estou sempre falando de inteligência artificial. Então, hoje a gente resolveu falar, como o professor Scheller falou, de inteligência natural, mas por um tema que é muito caro, que é muito efervescente. Por isso que eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, porque tem muita descoberta interessante sendo feita e por vir. Então, como o professor Scheller falou, meu nome é Clécio Debon. Eu sou professor aqui no CBPF e a gente vai agora conversar um pouco desse trabalho que é um trabalho de time. É um grande time trabalhando, fazendo plantão para conseguir chegar a isso, chegar aos resultados interessantes, a fazer descobertas novas. Vocês vão entender por que essas descobertas são tão importantes e por que a gente se esforça tanto para encontrar um objeto tão raro, alguns deles nunca ainda observados. Então, vamos lá. A primeira coisa, antes de mais nada, é preciso a gente entender um pouco de contexto de por que a gente procura objetos raros. Eu vou falar de um dos gravitacionais, mas antes de falar de um dos gravitacionais, é importante que se entenda onde a gente está no céu, onde a gente está, por que é importante a gente procurar ter os objetos raros no céu. E para isso é importante a gente olhar para o céu. Então, a minha primeira imagem aqui para vocês é uma imagem do céu, para a gente entender onde a gente está situado e qual a implicação, por que é importante a gente olhar para coisas tão distantes de nós. E o que elas têm a ver com a gente. Então, se você tiver a oportunidade de olhar para o céu durante a noite, num lugar bem claro, num lugar sem a poluição luminosa, você vai, muitas das vezes, poder ver uma imagem semelhante a essa que vocês estão vendo aqui. no qual a gente está vendo aqui, numa imagem que foi exposta por um bom tempo para olhar isso, essa mancha que percorre o céu, que a gente chama de Via Láctea, que, na verdade, é o disto da nossa galáxia. E um monte de outros objetos, um monte de pontinhos, a maioria deles estrelas, que a gente enxerga aqui a olho nu. E onde é que a gente está nessa galáxia? O que é essa galáxia? Essa galáxia que nós nos encontramos, ela está aqui vista em perspectiva, nessa ilustração artística aqui, no qual a gente está mostrando o que é a estrutura da nossa galáxia. A nossa galáxia é um objeto composto de estrela, gás, ele tem esse formato espiral, e o Sol está mais ou menos aqui nessa direção aqui. Ou seja, o sistema solar, tudo aquilo que a gente aprende na escola, sobre a nossa localização no universo, os planetas em torno do Sol, a gente está num pontinho aqui, que eu exagerei de propósito, de tamanho, que é o Sol em torno dessa, que está dentro, contido nessa galáxia, que é o nosso endereço no universo. Essa galáxia, como eu falei, é composta de gás, de estrela, e de outras coisas, como matéria escura, mas que a gente não vai agora detalhar mais. Mas ele tem várias componentes, mas o que vocês conseguem enxergar aqui nessa representação é gás e estrela. Se você olhar para os lados interiores, você fala, como é que aquela imagem que vem do céu chega a essa conclusão? Na verdade, nessa imagem aqui, a gente está olhando por dentro da galáxia. Então, a gente está olhando por dentro do disco. E aqui é uma imagem em perspectiva, no qual a gente está vendo aqui o Sol, ou a posição do Sol em relação a essa galáxia. O Sol, para quem não sabe, ele também está aqui em órbita, em torno do centro da galáxia. Então, nós estamos aqui em um movimento em torno do centro da galáxia. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre um olfato que todo mundo deve ter ouvido falar, ou a grande maioria das pessoas já vêm conversar às vezes comigo com essa noção na cabeça, é que o universo está em expansão. E eu quero tentar explicar um pouco para vocês o porquê que o universo está em expansão e o que isso tem a ver com as ondas gravitacionais que a gente está procurando. A expansão do universo é um fenômeno que é observado há algum tempo, pelo menos desde o início da década de 20. e a gente vai comentar agora como a gente chegou a essa conclusão. Primeiro, a gente precisa entender o que expansão é essa. Eu falei que a gente está contido em uma galáxia e nós não somos a única galáxia no universo. Nessa ilustração que vocês estão vendo aqui, cada pontinho desse é uma galáxia, também com quantidade enorme de estrelas, gás e poeira, entre outras coisas, que ficam vagando no espaço, ao sabor da gravidade, interagindo gravitacionalmente umas com as outras. Então, situando o nosso endereço, nós somos uma entre muitas e uma quantidade infindável de galáxias no universo observável, no universo que a gente consegue enxergar. E a gente percebeu que o espaço está se expandindo. O que significa essa expansão do espaço? Significa dizer essa imagem que está aqui. Ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando, a gente percebe que o espaço entre as galáxias, aqui está uma ilustração dessas galáxias, ele vai crescendo. É assim que a gente visualiza essa expansão. E uma visão que as pessoas às vezes têm sobre isso, uma visão um pouco, um equívoco, a pessoa tem sobre isso, é imaginar que nós, então, somos o centro, porque está tudo se afastando de nós. Mas não é bem assim. É uma expansão sem centro. Cada um olha para o lado e vê todo mundo se afastando. E a gente observou, esse fenômeno foi observado pelos cientistas na década de 20, do século 20, e essa é a lição que a gente tira dele. Nós todos se afastam uns dos outros, então, se eu estou aqui no meio, eu posso olhar para o lado, eu vou ver todo mundo me afastando, se eu estiver aqui nessa galáxia B, e se eu estiver na galáxia A, eu vou olhar para o lado e vou ver todo mundo se afastando de mim. E tem uma característica interessante que quanto mais longe estiver, mais rápido eu estou vendo, eu estou observando, essa galáxia se afastar de mim. Então, essa é a característica dessa expansão que a gente está olhando para o universo. Como é que a gente chegou a essa conclusão, antes de mais nada? Isso tem a ver com uma história muito interessante a respeito do Hubble, o mesmo que dá nome ao telescópio espacial, que todo mundo conhece, ele chegou à conclusão com um gráfico desse tipo aqui, em que ele colocava a distância das galáxias, que a gente estava observando no céu, e a velocidade que elas têm em relação a nós. Ele via que ele estava em um crescente. Ele só conseguiu chegar a essa conclusão porque uma outra cientista, a Henrietta Lévy, ela, pouco tempo antes, conseguiu arranjar uma forma de medir a distância desses objetos. E ao conseguir medir a distância desses objetos, de alguns desses objetos, até um certo limite, foi possível desenhar esse gráfico e ver que quanto mais distantes estavam os objetos, lembre, isso aqui é a distância, mais rápido eles estavam se afastando de nós. Na média, obviamente. Então, o objeto aqui, você está vendo, ele está mais rápido que o objeto que está aqui, que está mais lento em relação a gente. Então, essa velocidade está crescendo conforme a distância desses objetos. Essa é a principal observação que fez os cientistas concluírem que o universo está se expandindo. Ele está, que dá uma sensação de que o espaço, a sensação, de maneira bem simples para eu tentar explicar isso, é como se o espaço estivesse crescendo entre nós. Como se. Estou fazendo analogia. E aí, esse diagrama aqui de Hubble, como nós chamamos, agora com dados mais atualizados, com outros pontinhos, cada pontinho representa uma observação de uma galáxia, você está vendo aqui a distância, mais uma vez, a velocidade crescendo. Só que essa velocidade crescendo, ela tem uma taxa, o quanto está crescendo essa velocidade conforme está mais distante. a essa taxa nós chamamos de constante de Hubble. Ela pode ter vários valores. Eu suponho que essa taxa, que essas galáxias sigam essa linha pontilhada aqui em cima. Significa que essa taxa de aumento da velocidade conforme a distância seria por volta de 83, 83 ou 75 ou 67. Então, é dada a unidade aqui, quilômetro por segundo por megaparce. que é uma unidade de distância que tem no céu. Então, chegou-se a essa conclusão, que existe uma... O universo está se expandindo, essa expansão está acontecendo. Isso tem a ver com a velocidade que essas galáxias estão se afastando de mim. E a maneira como eu vejo isso é através de uma lei chamada de lei de Hubble, que é exatamente isso. A velocidade, ela é de uma recessão da galáxia, ela é igual à constante que leva o nome do cientista, Hubble, vezes a distância. E a gente, muitas das vezes, para simplificar, a gente mede isso dessa forma que é 100 vezes um parâmetrozinho, um H, que é o parâmetro de Hubble. Então, a medida desse parâmetro de Hubble era uma coisa que parecia estar mais ou menos estabelecida na comunidade científica, algo em torno de 70, aqui você está vendo alguns desses limites entre 83 e 67, que vai caracterizar essa... que vai mostrar como é que é essa expansão do universo. Só que as coisas não foram ficando tão simples assim. Já na década de 90, depois de muita observação, lembra, estava na década de 20, foi observado e havia, lembra, aquela reta que vocês estavam vendo, ela muda ao longo do tempo, ela não é uma retinha para sempre, o que indicava uma expansão acelerada do universo. Então, voltando àquela reta do diagrama de Hubble, essa velocidade não crescia exatamente com uma taxa fixa, com uma distância, ela estava aumentando mais ainda, ela estava acelerando com a distância. E aí, é o que vocês estão vendo nesse desenho aqui. Ou seja, em vez de ela seguir uma linha reta, aqui, inclinada, ela estava crescendo acima dessa linha reta, o que indicava uma expansão do universo acelerada. Ou seja, não só as coisas estão crescendo, estão se afastando de vir mais rápido com uma distância, como essa velocidade está aumentando. Essa é a observação seguinte que levou o prêmio Nobel de 2011. Então, estamos falando aqui já do primeiro prêmio Nobel que a gente vai mencionar nessa nossa conversa. Não tem mais de um. Acontece que os anos foram passando, essas expansões aceleradas foram vistas na década de 90. E o que vocês estão olhando aqui é um gráfico dessa medida, dessa constante de Hubble que a gente estava falando, que eu falei para você por volta de 70, e ao longo do tempo. Então, em 2000 a gente tinha uma medida, em 2005 outra, em 2010, 2015, 2020, até a gente chegou ao tempo presente. E o que estava acontecendo? Várias e vários experimentos e análises estavam apontando para lugares diferentes. Então, a expansão era acelerada, ganhou-se um prêmio Nobel por causa disso, e a medida da constante de Hubble começou a gerar uma divergência entre os cientistas. E essa divergência é o que está tentando ser mostrado nesse gráfico aqui. Então, antigamente, não havia divergência clara, porque havia uma medida aqui de um determinado tipo de experimento, experimento do tipo de supernova, do universo local, e outras medidas que envolviam uma outra quantidade, que é a raziação cómica de fundo. O que importa aqui na nossa conversa, vocês entenderam que eram duas maneiras diferentes de medir, e essas maneiras aqui estavam mais ou menos concordando, vocês estão vendo o ponto aqui entre as duas, essa aqui é a margem de erro delas, mas ao longo do tempo, conforme as medidas foram melhorando, a gente foi vendo uma divergência entre elas. É isso que vocês estão vendo aqui. Então, a medida que era assim, ela foi sendo melhorada, foi sendo melhorada de um jeito e do outro sendo melhorada de uma outra forma, e no fim das contas, os cientistas não estavam concordando entre si e não estão até hoje. Então, essa divergência tem aumentado, é isso que a gente está vendo aqui. E a taxa de expansão do universo, que era uma coisa que era considerada mais ou menos entendida, começou a ser motivo de discussão. E por que é importante a gente entender essa taxa de expansão do universo? Porque isso tem a ver com o nosso entendimento de uma maneira geral do universo, o nosso entendimento global do universo. Então, aqui o que vocês estão vendo são os possíveis destinos, como é que o universo vai acontecer, como é que esse conjunto enorme de galáxias que eu estava comentando para você, como é que eles vão se portar no futuro? Esse é um futuro da minha, da vida, da sua vida? Não, é um futuro muito distante, mas serve para a gente entender como funciona o universo. Então, por exemplo, dependendo do conteúdo, material do universo, e como evolui essa taxa de expansão, a gente vai ter um universo que pode se expandir, como vocês estão vendo aqui, ele cresce e depois ele colapsa, ele vai diminuindo e o fim do universo é um universo que se fecha, onde houve essa expansão e depois há uma contração e é um fim do universo que é conhecido como B-crunch. Outras visões e como esse universo vai evoluir, ele pode expandir para sempre, como está aqui, de um jeito ele pode expandir para sempre e de outro ou ele pode expandir para sempre de forma muito acelerada. O destino do universo depende da taxa de expansão. Tudo bem que o nosso cenário hoje, para entender essa medida, ela exclui alguns desses destinos, mas só para vocês entenderem como essa taxa de esse número que a gente chama de constante Hubble, ela é uma coisa que está todo mundo buscando, todo mundo procurando, entender, para conseguir entender melhor o universo, mesmo que alguns desses cenários já estejam eliminados por causa da precisão como a gente está fazendo essa medida. E aí entra as ondas gravitacionais, que é o assunto que eu quero tratar aqui com vocês hoje, contar como é que isso está sendo levado. A onda gravitacional é uma forma independente de tirar essa medida, ou seja, tirando essa medida da constante da taxa de expansão do universo e é uma maneira de tentar resolver essa disputa entre formas diferentes de olhar para o universo. E o que são essas ondas gravitacionais? São eventos de muita energia em que você tem dois remanescentes estelares, ou seja, estrelas que pararam de brilhar do mesmo jeito que o Sol brilha, são estrelas muito compactas, que a gente chama de estrelas de nêutrons. Por que são estrelas de nêutrons? Porque os próprios átomos, como nós entendemos, eles já não são, eles estão em tamanha pressão dentro dessas estrelas e eles não são estáveis. Eles estão tão compactos ali que você não forma mais átomos e até você constrói uma situação em que a estrela é composta de nêutrons, entre outras coisas mais exóticas. Então, são objetos ultra compactos, que têm uma gravidade muito, um campo gravitacional, uma gravidade muito intensa e que, eventualmente, eles acabam colidindo, que é o que vocês estão vendo nessa ilustração aqui. E ao colidir, porque eles têm essa gravidade muito intensa, eles causam um fenômeno que a gente chama de onda gravitacional, que é uma previsão da relatividade geral de Einstein. Então, esse fenômeno ele é medido, ele ganhou o Prêmio Nobel de 2017, a primeira medida desse fenômeno, porque é um teste fundamental, um teste importantíssimo para a gente entender se a teoria da realidade geral, a teoria proposta por Einstein no início do século XX, ela funcionava. Então, é uma medida fundamental para isso. E mais do que isso, o que é essa onda gravitacional? Por causa do campo gravitacional muito intenso, ela acaba causando oscilações no espaço. O que a gente chama na verdade de oscilações no espaço-tempo do conjunto mais técnico. E a gente consegue medir essas oscilações e a gente vai mostrar aqui como é que isso é medido. Como é que é isso? A gente tem um conjunto de lasers que eles estão aqui alinhados e ao alinhar esses lasers, eles formam um desenho, um padrão, que a gente chama na física de padrão de interferência. Então, tem um laser, um laser vem para cá, outro laser vem para lá, eles refletem no espelho, voltam para um detector. Então, laser vem para cá, um espelho, foi defletido para cá, passou no espelho, voltou para o detector. Esse aqui atravessou aqui, bateu no espelho, retornou, foi no detector. Esses dois lasers, dois sinais de lasers se encontrando, formam um padrão, que a gente chama de padrão de interferência, e ao ter uma oscilação no espaço, esses padrões são, esse padrão é perturbado, que é esse movimento que vocês estão vendo aqui. E esse padrão perturbado, quando acontece uma colisão de estrelas de nêutrons no espaço, ele consegue ser medido. Só que essa pequena oscilação que vocês estão vendo aqui, ela é do tamanho de um milionésimo, aproximadamente, do tamanho de um próton, ou seja, ele é muito pequeno. Então, ele é muito difícil de ser medido. E esse era o grande desafio. E é por isso que a teoria da realidade geral é proposta no início do século XX e demorou-se mais de 80, quase o século XX inteiro para você conseguir medir isso e mais um pouco. Até a gente conseguir medir isso no século XXI. E para isso foram construídos laboratórios dedicados a isso. Para esse fim. Que não são só esses pequenos lasers que vocês estão vendo. Como é que a gente sentiria esse efeito de uma forma exagerada? Conforme essa oscilação do espaço vai acontecendo, que é a previsão da realidade geral, se ela passasse por você, essa onda que a gente está vendo aqui, essa onda do espaço, você se sentiria oscilando, como se você estivesse sendo esticado em uma direção, como vocês estão vendo aqui, ou esticado em outra direção. Claro que eu estou exagerando. Você viu que esse esticamento que vocês estão vendo em uma direção e depois na outra, no formato dessa onda, ela é de um sobre mil, um milionésimo no tamanho de um próton. Ou seja, muito sutil. Só um instrumento muito sensível e por isso foram décadas e muitas décadas de investimento em ciência para você conseguir medir isso. Investimento em ciência é esse que gera, obviamente, como eu já costumo sempre comentar, mais e mais tecnologia para a sociedade. Para vocês terem ideia de como são os detectores, eu mostrei o caminho do laser. Esse caminho do laser não é pequeno, ele é enorme. Vocês estão vendo aqui nessas imagens aéreas desse laboratório, que é o laboratório LIGO que vocês estão vendo aqui. Então, o caminho que vocês viram dos lasers sendo refletidos naquele esqueminha, ele está aqui. Então, ele refletiu com uma grande distância. E por que essa grande distância? Porque o efeito é muito difícil de ser medido. Então, para a gente sentir ele mesmo, o laser tem que caminhar uma distância muito longa e voltar nesse equipamento que vocês estão vendo aqui. Além dos detectores nos Estados Unidos, que são o LIGO, existe também o VIGO, que é na Itália, que é próximo à cidade de Pisa, famosa pela torre. E também segue a mesma estrutura. É o mesmo tipo de detector como vocês estão vendo aqui, com esses braços grandes aqui, por onde o laser vai passar e ser refletido até que se perceba o efeito. Tá bom? E esse fenômeno foi medido algumas vezes, só que a gente nunca sabe muito bem aonde que ele está. Os detectores não dizem para a gente onde aconteceu essa explosão estelar, onde essas duas estrelas ultracompactas, essas estrelas com uma gravidade muito intensa que gera esse fenômeno, elas colidem. quando eles dizem para a gente, por exemplo, aqui tem um sinal detectado nos três detectores, nos dois do LIGO e do VAIGO, eles mostram, isso aqui é uma projeção do céu, a região do céu onde o fenômeno pode ter ocorrido. Você vê que é uma área muito grande do céu, então a gente não consegue saber de onde é que veio. Essa que é a questão. Então, a gente não sabe onde veio aquela estrela. E por que a gente precisa saber de onde veio? Precisa saber de onde veio para estudar aquele fenômeno, medir a distância, por uma outra forma. Na verdade, a gente mede a velocidade delas. Lembra aquele gráfico das poças do universo? É velocidade e distância. Esse sensor de onda gravitacional mede para a gente a distância. Então, a gente precisa encontrar o objeto para tirar uma medida da velocidade que ele está da gente. Grosso modo falando, de maneira bem simples. Perfeito? Então, só para vocês terem ideia desse fenômeno, como é que esse fenômeno acontece, é uma quantidade de energia colossal. A quantidade de energia que ele lança no espaço ao colidir em cerca de 0,2 segundos é dezenas de vezes maior do que a energia emitida por toda, a energia de luz emitida por todas as estrelas do universo observável, todas as estrelas do universo que a gente consegue enxergar durante esse tempo. Então, uma única colisão de estrelas está liberando mais energia que toda a luz junta de todas as estrelas do universo naquele mesmo período de tempo. E quantas estrelas são essas? Para vocês terem uma ideia, eu botei a foto de uma duna, porque a gente estima que a quantidade de estrelas do universo é mais ou menos a quantidade de grãos de areia que existem no mundo. Então, imagine que a quantidade de grãos de areia no mundo são a quantidade de estrelas. Essas estrelas estão emitindo luz como o Sol emite e que naquele instante da colisão de duas estrelas que gera a zona implantacionária, a energia que ela libera é maior do que a energia de todas as estrelas juntas. Então, é um fenômeno muito energético. E os detectores eles detectam na verdade três tipos de fenômenos. São capazes de detectar três tipos de fenômenos. Um é a colisão de uma estrela de nêutrons com uma outra estrela de nêutrons como a gente falou agora que a gente chama de quilonova. Outra é uma colisão de estrela de nêutrons com buracos negros que também tem o nome de quilonova. E outra é a colisão de dois buracos negros. Até hoje só foi observado uma única vez essa colisão de duas estrelas de nêutrons. E nunca foi observado na luz, na luz visível. A gente encontra, a gente recebe o sinal da onda gravitacional que esses eventos geram através da crise de detectores, mas a gente nunca conseguiu encontrar a luz visível desses objetos. E como é que isso se dá? Como é que isso é? Se vocês pudessem agora ver essa explosão, essa explosão incrível, como é que ela seria? Aqui tem uma visualização artística inspirada na ciência de como é que seria isso. Como vocês vão ver aqui o vídeo de como isso acontece. As duas estrelas vão se aproximando, a gravidade delas é tão forte que elas vão se deformando em algum momento. que elas vão se aproximando. Elas vão se aproximando. não sei quanto a vocês, mas eu acho impressionante. E aí? Quando isso acontece, o que a gente faz? Eu já falei para vocês que é um fenômeno raro. Nós queremos encontrar eles para que a gente consiga medir a velocidade de recessão deles. Na verdade, a gente mede uma quantidade que a gente chama de gipro vermelho, mas que, de certa forma, está relacionado. Tem uma analogia com aquilo que a gente falou lá no início. Então, a gente mede como se fosse a velocidade de recessão, a velocidade que está se afastando. A gente mede a distância através dos detectores, o LIGO e o VIGO. Mas, como eu mostrei para vocês, a gente não acha. E como é que a gente vai tentar fazer para achar esses objetos no céu? Para saber se eles estão lá e conseguir tirar essa taxa de expansão que vai dizer para a gente como é que o universo vai evoluir. Como é que funciona essa expansão do universo. Bem, é aí que a gente entra. É aí que entra o meu trabalho, o trabalho da equipe que eu faço parte. O LIGO e o VIGO dão um alarme toda vez que eles percebem essa explosão maravilhosa, impressionante que vocês viram. E aí começa a decisão, que é a estratégia. Essa é a parte em que eu mais trabalho. É justamente a construção de métodos para tomar, da tomada da decisão, para ajudar a tomar a decisão de, sim, esse objeto pode ser observado e nós vamos procurar. Então, a gente tem que responder as perguntas. É viável encontrar esses objetos? Como é que a gente vai olhar para eles? Qual é a probabilidade de a gente encontrar se a gente tentar? o que é que isso é importante? Porque a gente vai ter que, uma vez decidindo procurar, a gente vai ter que dizer como é que a gente vai procurar. E aqui o que vocês estão vendo é a região do céu de onde o objeto pode estar. Tá bom? Aqui é a noite passando, a curva da noite ao longo, as horas passando, onde está de noite na Terra. E aqui vocês estão vendo nesse desenho aqui, em vermelhinho, as regiões do céu onde a gente vai procurar, onde a gente vai tentar procurar. Então, em branco, vocês estão vendo a região do céu onde pode estar e em vermelho a região onde a gente pode procurar. Então, a gente desenvolve essa estratégia, grande parte do meu trabalho é desenvolver essa estratégia, dizer como é que a gente vai pegar o telescópio e de que jeito a gente vai olhar, para onde que a gente vai olhar, dentro dessa região de onde pode estar. E mais importante que isso é essa decisão, a gente vai procurar ou não vai procurar? Porque quando a gente procura, a gente interrompe todo mundo observando. Então, se tem alguém lá observando no telescópio e é um equipamento muito caro e as pessoas solicitam com muita antecedência, quando o alarme vem, a gente tem que decidir e tomando a decisão, a gente vai ter que tirar as pessoas que estão lá no telescópio e a gente observar. Ou seja, a gente vai atrapalhar a vida de alguém. Por isso que a gente não pode decidir de qualquer forma também. Então, quando a gente decide observar, a gente usa uma câmera chamada Dark Energy Camera, a DICAM. Para vocês terem uma ideia, a área de visão dela é mil vezes maior do que a cerca de milímetro maior que é do Hubble, o Telescópio Espacial Hubble. E tem um time que fica, grande parte dele no Fermilab, mas hoje está todo mundo remoto, e que fica observando de lá, operando o Telescópio do Chile. Essa câmera, vocês estão vendo aqui eu com alguns quilos a mais, essa câmera que tem um protótipo dessa mesma câmera, que eu tirei essa foto aqui, não é a câmera de fato, a câmera de fato tem que estar em uma série de condições, isso aqui é só um protótipo para mostrar, um modelo para mostrar. E é isso, a gente procura então a região do céu e em vermelhinho os lugares onde a gente está apontando o Telescópio para procurar, para ver se a gente vai achar. Então, está aqui um desenho da câmera já mais num estágio mais próximo à realidade dela. Foi a maior câmera em operação no tempo que foi proposta, a da Akinje Câmera, são 570 megapixels num telescópio que fica lá no Chile. Então, a gente opera as coisas à distância. Está aqui o telescópio, está aqui a culpa do telescópio, é um equipamento impressionante, é muito diferente certamente da câmera que você tem no seu celular. E aí? Se alguém encontra um candidato, o que a gente faz? A gente vai varrer o céu e vai procurar. E se a gente achar alguma coisa interessante? Aí tem uma outra equipe a qual eu faço parte, que é a equipe que vai operar o equipamento que a gente chama de espectrógrafo, que vai confirmar ou não se aquilo que a gente está procurando é, de fato, o objeto raro que a gente está tentando achar, essa explosão cósmica que a gente está tentando encontrar. E é isso que a gente faz com a ajuda do telescópio SOAR, a gente faz isso em plantões, também remotos, a gente opera esse telescópio que também está no Chile, de dentro do CBPR, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, aonde eu trabalho. A gente participa dessa busca remotamente, muitas vezes madrugada, em plantões para procurar esse objeto. de vir às madrugadas em plantões que têm que ser atendidos na hora, porque se a gente não fizer isso na hora, a gente não vai conseguir enxergar. Além do que, uma corrida. Muitas pessoas estão procurando por essa descoberta. Muitos grupos no mundo inteiro estão disputando para quem vai encontrar primeiro, para quem vai, digamos assim, fazer essa descoberta que nós estamos tentando fazer. Então, esse espectrógrafo, o que é a ideia do espectrógrafo? Eu vou pegar a luz desse objeto, esse segundo equipamento que a gente usa, como se fosse passar ele por um prisma e separar a luz dele em diferentes cores. Ao separar as diferentes cores, a gente chama de separar em momentos de onda. E a gente gera esse gráfico, que é a intensidade da luz, através desses comprimentos de onda. São como a gente poderia entender de maneira simples as cores. E aqui, vocês estão vendo, do único plano que foi de fato encontrado, a única vez que foi de fato visto uma colisão de torno de neutro, esse espectro, exatamente. E você vê que ao longo dos dias, isso aqui é a intensidade da luz, o fenômeno vai diminuindo. Depois de uma semana, está quase impossível enxergar. Está vendo? Ele tem um brilho e esse brilho vai diminuindo. É isso que a gente está vendo aqui. Perfeito? E agora, um exemplo prático disso acontecendo. Isso aqui foi uma caçada que eu participei, participei na época estando lá no Fermilab, dessa caçada que vocês estão vendo aqui. E aqui, essa região de probabilidade, de onde pode estar o objeto, que foi observado com a primeira câmera. E aqui, os candidatos que nós seguimos. Nós usamos esse outro telescópio, esse espectrógrafo, para confirmar ou não os objetos. Vocês têm uma ideia de como isso é um problema de agulha no palheiro? foram 30 mil candidatos na primeira momento. E a gente só conseguiu seguir no final, ficar no final com 15, no qual 11 a gente conseguiu seguir, confirmar, confirmamos que nenhum deles era. Então, esse é o exemplo mais comum da nossa vida, que é não encontrar, porque é um fenômeno raro e difícil de ser observado. Agora, eu vou falar do exemplo que deu certo, quando foi finalmente encontrado o objeto. Agora, vocês vão entender o quanto é difícil enxergar isso. Aqui está uma imagem do céu projetada, de novo, a nossa galáxia, que a gente comentou lá do início, a Via Láctea. E aí, eu vou dar um zoom para vocês verem onde estava o objeto e o que era para ser encontrado, para vocês entenderem. Então, eu vou dar um zoom aqui. Vocês estão vendo um monte de pontinhos agora, deve estar bastante difícil de distinguir para onde a gente vai. Eu tenho certeza que nessa passagem você não sabe onde veio daqui para cá. E aqui, do seu lado direito, é o que nós estávamos procurando. É esse o objeto, esse pontinho, responsável por aquela explosão incrível que vocês viram naquele vídeo. Claro, aquilo ali não é uma imagem real, aquilo é uma animação para mostrar para vocês. Mas aquilo tudo parece, o nosso telescópio, o nosso instrumento, como esse pontinho aqui. E era isso, o tesouro que estavam todas as equipes tentando encontrar. Estávamos todos tentando encontrar. na época em 2017. Todas as equipes estavam procurando. E aqui, vocês estão vendo como é muito rápido. Então, a gente só pode, obviamente, olhar o telescópio de noite. Então, a gente já só pode olhar durante a noite. Então, você vê que em 3, 4 dias, a gente já está com uma dificuldade enorme de enxergar o objeto. Isso porque esse objeto era muito próximo. Enfim, acho que vocês entenderam como é um problema de agulha no palito. E esse único evento foi identificado em 2017 e o que nós aprendemos com ele? O que a gente conseguiu, o que foi de fantástico que a comunidade científica aprendeu com ele? Vocês estão vendo agora uma tabela periódica, tem vezes que vocês não estavam imaginando ver isso aqui, mas o que vocês estão olhando é a conclusão, uma das conclusões obtidas através desse único evento, essa única caçada, que é a construção dos elementos. Vocês estão vendo aqui na tabela periódica, que está pintado aqui, como esses elementos foram feitos no universo. Então, alguns deles foram feitos no início do universo, no momento que a gente chama de Big Bang. Em alguns momentos, eles são feitos com estrelas que explodem, que explodem, estrelas que explodem, que são os amarenos aqui. E aqui vocês estão vendo aqui em cinza, porque uma parte em cinza, uma parte em amarelo, porque uma parte do níquel, por exemplo, isso aqui, foi feita dentro de uma estrelas explodindo e outras dentro de outro objeto, que a gente chama de anã branca explodindo. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é como esse único evento mudou a nossa percepção de como os elementos são formados no universo. porque aqui em roxinho estão os elementos que são feitos dentro dessa colisão estelar e que nós só foi possível confirmar e descobrir isso depois de 2017, quando esse evento, quando o único evento foi encontrado. Então, tudo que está aqui roxinho, que são o que a gente já aprende lá nas escolas dos lanternídeos, o grosso deles foram todos feitos dentro das estrelas de Newton, dessa colisão de estrelas de Newton. Eles são produzidos ali e, mais do que isso, a maior parte do ouro no universo, aqui o ouro, foi feito dentro desse tipo de colisão violenta. Ele é gerado ali dentro. Isso significa que, se você tiver a oportunidade ou o privilégio de ter alguma coisa de ouro ou ver alguma coisa de ouro, esse objeto, ele muito provavelmente, ele foi, esse elemento, ele foi construído, ele foi criado dentro de uma explosão como essa que a gente está falando, de duas estrelas de Newton. E esse conhecimento, essa confirmação, só foi possível graças a essa caçada, o que já é impressionante, entender como os elementos da tabela periódica na natureza são construídos. A outra coisa que eu falei para você é dar uma medida da constância de ramo. Então, com esse único evento, a gente conseguiu fazer uma medida da constância de ramo, porque, como eu falei, para você medir, você precisa saber da velocidade de recessão e da distância. A distância do detector laigo, vaigo, detector de onda gravitacional, ele conta para a gente. Mas a distância, depois a gente precisa medir o desvio vermelho, que seria nessa analogia que media a velocidade de recessão, a velocidade que ela está se afastando de nós. E, portanto, a gente consegue medir essa constância de ramo, que é essa medida que está todo mundo divergindo. Então, essa única medida é representada nesse gráfico aqui que vocês estão vendo. Então, a única medida com onda gravitacional possível de controle, quando foi encontrada o objeto, a colisão que gerou essa onda gravitacional. E aqui, vocês estão vendo de novo em verdinho e em laranja, as medidas dos outros experimentos que estão discordantes. A medida de onda gravitacional é uma só. Então, a primeira, ela ainda não consegue distinguir entre quem está certo, se é o grupo que mediu em azul, em verde, ou que mediu em laranja, que está aqui. Mas, de novo, essa foi só a primeira vez, nós estamos à procura de mais. Então, o que a gente espera para o futuro? O futuro, o título desse nosso encontro é A Janela para o Futuro, eu quis abrir essa janela aqui com essa vista bonita para o bairro da URCA, que é onde está situado o CBPF, como falou o professor Scheller aqui no início da nossa apresentação. Por que a gente está abrindo uma janela? Porque a gente está aliando a onda gravitacional, que é uma medida que você tem naqueles vectores, com a luz, que a gente chama de multimensageiro. A gente está num passado não muito distante, na década passada, nós, no início do século XXI, até o início do século XXI, nós não conseguíamos ter outro sinal do céu e do espaço que não fosse luz. E agora a gente está conseguindo combinar a luz com outros fenômenos, com outras coisas que não são luz que vêm do espaço, no caso, a onda gravitacional. E o que a gente espera no futuro? Esperamos um futuro de grandes descobertas. Porque só foi possível encontrar a luz da colisão de duas esteiras de neutro. Está aqui, encontramos, sim. Foi possível encontrar em 2017 por vários times ao redor do mundo. E agora eu e o grupo aqui de brasileiros junto com outros times no exterior estamos engajados nas próximas descobertas. Nós queremos encontrar e ver se é possível enxergar uma colisão de esteiras de neutro com buraco negro que ainda não foi observado e talvez isso não é sabido se isso é possível, mas estimamos que existe uma possibilidade que estamos procurando uma colisão de buracos negros. Enxergar isso com luz. Então, queremos abrir essa janela um time internacional que envolve muitas instituições, envolve o pessoal aqui do CBPF com o objetivo de fazer essas descobertas que há por vir e com o único fenômeno nós fomos capazes, a comunidade científica, não eu, mas a comunidade científica foi capaz de não só descobrir uma única vez, mas só com isso já entender melhor a medida da constante de Hubble, a taxa de expansão do universo e também como os elementos se formam, a gente espera grandes descobertas para o futuro próximo quando esses detectores vão voltar a funcionar os detectores do ano gravitacional no próximo ano. Então, voltando àquele gráfico do início em que eu falei que ao longo dos anos houve uma, um grupo de cientistas começou a medir essa taxa de expansão por um número acima de 70 e o outro para baixo de 70 por cento de Hubble, chegando no nosso presente aqui. E a onda gravitacional, a medida vinda de onda gravitacional que ela fez em 2017 está aqui agora para vocês verem. Ela está entre as duas, ela não se decidiu ainda para que lado que ela vai, se vai para cima ou se vai para baixo. Mas a gente espera que num futuro não muito distante, talvez com 15 desses eventos, nós só temos um até hoje, talvez a gente já consiga resolver essa divergência e dizer para quem está certo ou se nenhum dos dois está certo. Se existe uma terceira via nessa discussão ou se algum dos dois lados vai estar com a resposta certa. Enfim, tentar entender, tentar colocar uma pecinha a mais no que falta na nossa compreensão do universo. A gente projeta para o futuro como é que essa precisão vai estar, daqui um gráfico com essa precisão e como essa precisão pode diminuir bastante até chegar a 2% ou até chegar ao que a gente chama de 1%. A gente não sabe quando isso vai acontecer, isso vai depender da nossa habilidade para encontrar esses eventos com os telescópios. Isso aqui vocês estão vendo a precisão, a precisão diminuindo ao longo do tempo. A gente vai chegar em 1%, talvez em 2030, talvez antes, talvez depois, dependendo dos equipamentos, do time e de quão boa foi a nossa estratégia de engajamento para resolver essa questão no futuro. Pessoal, eu espero que vocês tenham ficado tão motivados quanto eu contra essas descobertas que estão por vir. Espero que tenha ficado mais ou menos clara a ideia de o quanto esse momento é empolgante para as novas descobertas do universo que nós estamos projetando para o futuro e quanto a gente pode ainda e tem muito a revelar por aí. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.